Fala galera, aqui é o Boto, aqui é o Boto Player com mais um vídeo de last day dessa atualização sensacional galera, eu tô aqui ó, com aqui, ah vocês não tão vendo da facecam, eu tô ali com 570 galera, amostras de sangue, quero ver se eu já posso fazer o evento aqui ó, fazer a paradinha aqui de cima galera, da igreja né, vamos ver, cadê a igreja, cadê a igreja? A igreja, a igreja está aqui, e você aí ó, ah eu tenho que jogar estranho pra esse cara ó, ah eu vou lá pegar esses itens galera, né, beleza, depois eu vou pegar esses itens aí pra jogar lá pra ele, eu esqueci deles né, então aqui galera, eu posso escolher a recompensa, vou escolher essas tampinhas e vou arriscar 200 amostras tá, temos aí que, ó, ele ganhou mais pontuação ali de face de temporada e da reputação né, aí ó, tão bem ó, já vou com as harmonas de fogo ó, já vou com as harmonas aí ó, ó, os prêmios vão melhorando, então talvez aqui fique mais difícil, aqui não dá pra ter a porta, mas não dá pra me sair, eu tenho que matar os zumbis galera, antes que encha o gás, e ali tem um tempo ó, de matar 6 zumbis, agora que eu vi que é 6 zumbis, tá fácil, eu não tinha visto ali que era 6 zumbis e o tempo não, né, então aqui ó, vamos receber galera, né, quantas aqui ó, que eu tenho ó, eu tenho, opa, cadê na aqui não, não sou, tô olhando errado, eu tenho 370, eu preciso conseguir mais galera, preciso conseguir aqui, é, 400 negocinho desse, tá, então o que a gente vai fazer, eu vou galera, aproveitar, eu vou lá na floresta de carvalho, pra ver se eu acho o broto de carvalho, e vou matar os zumbizinhos, pra subir aquela pontuação ali, sensacional, lembrando, se você for novo, se inscreve, deixe seu like, pôr, compartilha com o amigo, temos aí, 4 e 20 por dia, 11 da manhã, 2 da tarde, 2 da tarde, 8 da noite, tem dia aí, que tá saindo até 5 vídeos aí, então eu espero o YouTube se notificar, porque o YouTube não notifica, pode aí entrar no canal, que sempre vai ter vídeos novos, lembrando que esse aqui, não vai ser o método, método recomendado, tá, que eu não vou aqui, eu não vou farmar, eu só vou pegar o legal, sempre que você for nas localidades, você farma, tá, mas eu quero ver aqui se eu vou achar o brotinho, galera, do carvalho aqui, da hora demais, eu já aproveito e pego essa pontuação, muito louca pra gente fazer mais um eventzinho daquela ali, hein, então aqui, ó, vamos embora, vamos embora, e vamos lá pegar a pontuação, ó, vou matar os zumbis, vou matar os zumbis, pegar os brutos, e não se esqueça de ganhar o dinheirinho, galera, usando o kawaii na descrição, galera, porque o kawaii vai te dar 20, 30, 40, 50, 100, 500 reais por dia, dependendo do seu desempenho, tá, qualquer desempenho lá, convidar amigos, tá, e ver vídeos, se eu convidar muitos amigos, em muitos vídeos, você vai ganhar mais, aí, aí, é só baixar ele na descrição, galera, e a sua conta, aí, depois de criar a sua conta, você coloca o código, que tá na descrição também, aí, junto com o download, lá no perfil do aplicativo, aí, você já começa a ganhar um dinheirinho, pra comprar coisas nos jogos, e fazer o que você quiser, pagar um boleto, tomar, sair, fazer uma viagem e tudo mais, galera, vamos ver aqui, ó, cadê os camaradas, cadê, cadê, cadê os zumbis, zumbis, vem os zumbis, cadê a QR, fica cheio de zumbi grandão, vem aí, ó, eu já quero achar o brotinho de carvalho, hein, Vamos ver, vamos ver, vamos ver se aqui também vai vir, ó, parece que todas as vezes que a gente entra, vai ter um brotinho pra gente levar, né, assim espero, ó, ó, os grandão já tá vindo, os grandão já tá vindo, vem, 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 Vocês não ficam correndo atrás de mim aí Cadê? Cadê o brotinho? Cadê? Tô olhando Tem que ficar olhando o mapa, que ele vai aparecer no mapa Né? Vamos ver se ele já tiver aparecido ou não tiver olhado Porque é uma piscada de errado aqui, ó Ele, eu passo dele e não vejo Aí, ó, cara, já andei no mapa todo e não vai vir? Que se tê Dê Ó Aí, ó, tá ali, achei, achei É isso aí, galera, todas as vezes que eu tô vindo nas florestas Tá aparecendo um broto Diferente, ó, pra dar habilidade, senhor Ó Calma, vocês tão muito nervosos, velho Vocês tão muito nervosos Não fica tão com esse nervosismo aí, não Com esse nervosismo aí, não Ó, já era, já era Já era, vamos captar esses negocinhos Aqui pra nós, aqui, ó Porque o negócio tá louco, velho Tá louco, tá louco, tá louco Ó, meu, pega aí Pega aí, isso aí Isso aí, isso aí, e aqui, galera Lembrando que a gente precisa dar pá, tá Então, sempre que for farmar agora Leve a pá, ó Pra você pegar esses brotinhos Já fiz um vídeo aí, galera Mostrando como que planta Pra que que serve esses brotinhos Se você não viu, você tá perdendo os vídeos do Balta, tá Deixa eu ver aqui quantas pontuação que eu já tenho aqui Tô com 538, galera Então eu posso, opa Então eu posso ir lá É... Fazer mais um daqueles Então, galera, chegamos aqui Né E vamos aqui Vamos pra cá Vamos pra cá E vamos lá Tá tocando o sino Calma aí, sino Tô chegando Tô chegando Tô chegando Vamos com o facão aqui, ó É o facão não Com a espada, né Vamos com a espada aqui, ó E vamos lá de novo, ó Vamos aí, ó, galera Eu quero agora Pode ser esse daqui, ó 400 ali, ó Beleza Eu tenho 40 e poucos segundos Adeus Adeus, zumbi Ó Pra matar Vamos com a espada, ó Com a espada aqui Ó Pobre, pobre, pobre Tem que matar 6 Tem que matar 6 Eles demoram mais pra aparecer do que eu pra matar eles, ó Acho que tem um facão aqui, ó Você mata de boa, velho Ó Pra matar aquele outro ali Vamos completar aí, ó Faltando 20 segundos 22 ali, ó Beleza, galera Então aqui eu já posso recolher E já posso pegar outro aqui, né Então aqui, ó, galera A gente pode ir completando, tá E subindo aqui os pontos do passe E subindo também os pontinhos daqui De baixo Muito daora Se você gostou, dê esse like Eu sou o Balto Eu te vejo no próximo vídeo Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana No Kawai Vendo vídeos e convidando amigos E esse outro saldo, galera É o que eu ganhei no TikTok Também convidando amigos e vendo vídeos O Kawai tá com a promoção Que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos Você ganha 60 reais pra cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Pra cada amigo que você convida Então clique na descrição, galera Pra você baixar a Kawai Você vai abrir a página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar Kawai Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá e clica na moedinha Que vai tá rodando Lá vai ter uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo Pra você ser liberado pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição do vídeo Vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai tá a moedinha lá Na sua conta Lá você clica nela E vai tá uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convite Na descrição pra cada um Você vai ser liberado pra ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos 3 minutos de vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode tá ganhando dinheiro Hoje mesmo E sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolto E vamos ganhar dinheiro E vai lá no meu canal